TV Câmara Campinas Olá, uma boa tarde para você que acompanha a TV Câmara Campinas ao vivo. Agora são 14 horas e 35 minutos. Nós estamos aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas para dar início à 15ª audiência pública que tem como pauta uma discussão do relatório trimestral de prestação de contas dos valores arrecadados com multas de trânsito e sua destinação conforme estabelecido pela Lei Municipal de número 15.974 de 2020. Essa reunião ocorre de forma remota, ainda mantendo todos os protocolos de prevenção contra o coronavírus e tem como vereador responsável presente aqui no plenário o vereador Rodrigo da Farmadique. Vamos acompanhar. Olá, muito boa tarde a todos. Eu declaro aberto aqui a 15ª audiência pública da Câmara Municipal de Campinas. Hoje audiência presidida pela Comissão de Mobilidade Urbana. Hoje eu substituo aqui o presidente da comissão, o vereador Otto Alejandro e como suplente do vereador Rubens Gás, faço aqui as vezes da presidência da comissão, gostaria aqui de deixar aberto a população para participação através do site da Câmara Municipal e através do WhatsApp, o número 19.978.29.3776 para participação popular. Temos aqui presente hoje para a audiência pública a presença do presidente da Indec, o senhor Ayrton Camargo Silva. Temos também a presença aqui dos vereadores Paulo Gaspar e o vereador Paulo Búfalo. A audiência pública de hoje, ela se dá em cumprimento à lei municipal 15.974 de 10 de setembro de 2020. É uma lei de minha autoria que obriga a Câmara Municipal, a Indec, a fazer a prestação e encaminhamento das contas relativa às multas aplicadas decorrer de cada trimestre, a Câmara Municipal e a Câmara Municipal de fazer audiência pública para debater sobre os valores arrecadados e sobre a destinação desses recursos, dessas multas. Eu passo a palavra agora aqui ao presidente da Indec, o senhor Ayrton Camargo Silva, e depois passo a palavra também aos vereadores para fazer as suas considerações iniciais para que a gente possa fazer hoje a apresentação dos valores arrecadados, das multas e da destinação dos valores arrecadados pela Indec. Presidente, é um prazer estar contigo, com os outros vereadores aqui. Para nós da Indec é sempre muito prazeroso e produtivo estar com a Câmara dos Vereadores, não só pela importância que a Câmara dos Vereadores tem na cidade de Campinas, mas sobretudo por saber que são os... Presidente Ayrton, o áudio não está saindo um momentinho, nós vamos corrigir aqui. Continua sem áudio, né? Continua sem áudio. Está ouvindo ou não? Agora sim, presidente. Então tá bom. Obrigado pela presença hoje aqui na audiência pública. Não, eu que agradeço, presidente, pela oportunidade de estar aqui com você, aqui nessa sessão da Câmara, ladeado aqui de dois, de três vereadores importantes também, colegas nossos, o vereador Paulo Búfalo, que eu cumprimento, o vereador Cecílio também, nosso ex-funcionário aqui da Indec, o vereador Paulo Gaspar, nosso colega lá da PUC, da Faculdade de Arquitetura. Então é muito bom estar com pessoas aqui da estatura dos senhores, né? Que possam muito contribuir aqui no debate, no aprofundamento e na construção também de políticas públicas consistentes de mobilidade para uma cidade da importância de Campinas. Eu acho muito importante a gente estar junto com a Câmara, pelo papel que a Câmara de Vereadores tem como poder autônomo e complementar, né? E parceiro do poder executivo. Então estamos aqui para contribuir nesse debate da mobilidade. Aproveito para saudar o presidente pela iniciativa dessa lei, acho que essa lei é uma lei muito construtiva, muito positiva, e ela ajuda a gente a dar transparência sobre a origem dos recursos, que são recursos públicos e recursos que são regidos pela lei. Nós preparamos aqui uma pequena apresentação para organizar um pouco o nosso raciocínio e eventualmente outras questões complementares a essa apresentação, a gente está à disposição para responder naquilo que for possível. Eventualmente no final dessa nossa apresentação até passar para vocês depois remotamente, né? Vamos ver se a gente consegue subir aqui a apresentação do sistema, que às vezes a gente sempre tem algum probleminha aí de ajuste, vamos ver se a gente consegue subir aqui. Presidente, você é pela dinâmica aqui da audiência pública? Se o senhor me permitir, eu vou passar a palavra aos vereadores para fazer as suas considerações iniciais. E volto para o presidente novamente para que faça a apresentação das contas e depois nós abriremos aí a palavra a todos para que a gente possa fazer as nossas ponderações e os nossos questionamentos, pode ser assim? O som está ok, né? Vocês estão ouvindo perfeitamente. Está ok. Então eu gostaria aqui de agradecer também a presença do vereador Cecílio Santos, do PT, que está aqui presente também conosco, remotamente na audiência pública. E eu passo aqui a palavra já primeiramente ao vereador Paulo Gaspar, para que faça as suas considerações iniciais. Depois nós passaremos para o vereador Paulo Búfalo e para o vereador Cecílio Santos. Obrigado, presidente, pelo espaço. É uma honra estar aqui com vocês, participando dessa audiência pública. Parabéns pela lei que você aprovou, aí essa importante pauta. E obrigado aí aos colegas pela presença, todos que nos assistem. Estamos aí para contribuir para o debate. E parabéns ao Ayrton, sempre presente e prestativo, e trazendo as informações importantes para a nossa cidade. Graças. Faço a palavra agora, então, ao vereador Paulo Búfalo. Opa, agradecer, presidente, aí, pela iniciativa, inclusive, acho importante essa legislação. É a primeira vez que eu vou participar de uma audiência dessa, da INDEC, né, dessa questão dos valores arrecadados com as multas, da destinação. Eu espero que essa transparência, né, nos ajude também depois na formulação de políticas aí, como foi sugerido pelo presidente da INDEC. E fico aí à disposição depois para que a gente possa dialogar sobre o tema. Então, é isso aí. Ok. Passo a palavra agora, então, ao vereador Cecílio Campos. Santos. Cecílio Santos, perdão. Boa tarde, presidente Rodrigo. Boa tarde, os demais vereadores. Vereador Paulo Gaspar, vereador Paulo Búfalo. E o nosso convidado, o senhor presidente da INDEC, Ayrton, com quem tive a oportunidade de trabalhar. Parabéns pela disponibilidade de apresentar esses dados, são importantes, a transparência no serviço público é fundamental e espero contribuir aqui nesta comissão. Parabéns, vereador Rodrigo, presidindo aí a comissão. Obrigado, vereador Cecílio. Agora voltamos ao, vamos voltar ao presidente Ayrton da INDEC para que faça agora, então, a apresentação dos dados sobre a arrecadação das multas pela INDEC. Presidente Rodrigo, é um privilégio grande, como falei, estar com vocês aqui do Legislativo, porque acho que esse diálogo transparente, ele é muito mais importante do que o mero rito de um cumprimento de uma norma legal. Eu acho que nós temos que nos ver como parceiros dentro dos órgãos técnicos, que compõem o Poder Executivo, dentro do Legislativo. Eu acho que o nosso compromisso tem que ser um só, qualificar as políticas públicas do nosso município. Em particular, o tema que nos tem sob comando é a mobilidade. A mobilidade, ela interfere na vida de técnicos, de leigos, do trabalhador mais humilde, do executivo de maior importância na economia, afeta a todos. Nós queremos uma mobilidade cada vez mais segura, mais inclusiva e mais competitiva para que ela não seja uma trava nos investimentos aqui que possam aumentar a renda, gerar mais emprego, gerar mais recursos para qualificar justamente outras políticas públicas. Então, e particularmente como cidadão, eu acho esses nossos encontros da maior importância. Não queremos estar juntos apenas para cumprir a lei, mas queremos sim estar totalmente disponíveis dos senhores para qualquer tema, remotamente, presencialmente, que a gente possa qualificar os senhores aí no avanço legislativo, no arcabouço aqui das políticas públicas de campo. Então, é o nosso primeiro encontro e eu me sinto muito honrado, muito contente de estar com vocês abrindo aqui. Mas como nós estamos numa casa de leis, nós vamos começar a nossa apresentação mostrando a legislação que nos ampara, que ampara essa questão da gestão dos recursos. Eu vou tentar subir aqui na tela uma apresentação, vamos ver se a gente consegue acessar o arquivo aí, mas eu acho que está aparecendo uma tela aqui, nós precisamos de autorização de quem nos convida, e acho que talvez o senhor vereador Rodrigo, eu não estou conseguindo subir aqui a apresentação sem tua autorização. Nós já faremos, apenas um instante para corrigir. E aí E aí E aí Presidente, aí se o senhor quiser fazer uma breve, síntese aí, inicialmente, com a leitura, até a gente conseguir aqui, o pessoal da área técnica, fazer essa liberação para que a gente possa apresentar para o público em geral também esses dados que tem da empresa. Bom, a nossa primeira tela, então, ela cita o Código de Trânsito Brasileiro, para aqueles que têm mais interesse em conhecer, é a Lei 9.503, aprovada em 1997. Então, o Código de Trânsito Brasileiro é quem disciplina toda a gestão da mobilidade em todos os mais de 5.700 municípios do Brasil, incluindo, naturalmente, Campinas. Ao olharmos o Código de Trânsito Brasileiro, nós vamos nos deparar com o artigo 320. Então, o artigo 320 é quem organiza a aplicação das receitas adivinas de multa. Eu vou ler para os senhores. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, engenharia de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Então, aqui já começa o delineamento legal das áreas onde a gente pode aplicar os recursos vindos das multas de trânsito. Porém, essa redação, ela é ampla, ela é muito ampla e talvez até, não querendo criticá-la, mas talvez até um pouco vaga, motivo pelo qual ela foi objeto de uma resolução do CONTRAN. Para quem não sabe, o CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão que transforma os artigos do Código de Trânsito em instrumentos normativos que possam amparar a gestão do órgão de trânsito. Então, esse artigo 320, ele foi objeto de uma resolução, que é a resolução número 638, de 30 de novembro de 2016. E era a minha intenção ir projetando parcialmente toda essa base legal para a gente ler com os senhores o que significa a aplicação prática dos preceitos aqui do artigo do Código. De qualquer forma, estou vendo que talvez não seja possível a projeção delas, mas é importante deixar registrado para os senhores que é essa resolução, a 638, que torna prática a aplicação do artigo 320 lá do Código de Trânsito. Então, ele é bem detalhado, é uma resolução bastante interessante, ela especifica, por exemplo, vou dizer para os senhores o artigo 4º dessa resolução, só para a gente ter percepção de como o conteúdo dessa resolução ampara com muita clareza a natureza da aplicação dos recursos. Ele cita, por exemplo, no seu artigo 4º, são considerados elementos de despesa com sinalização. A linha 1, taxa e taxão refletivos, mono ou bidirecionais, defensa metálica, tinta à base de água, de resina acrílica, dissolvente ou termoplástico para demarcação viária, placas de trânsito, painel eletrônico e por aí afora. Quer dizer, ela é bastante detalhada e ela nos dá bastante segurança para que nas ações nossas de licitação de compra de material, de uso, de manutenção, de reposição, de ampliação da infraestrutura, a gente possa ter clareza sobre a aplicação do uso, até por conta das auditorias que os tribunais de conta anualmente fazem aqui na empresa para fazer a comprovação de que a origem do recurso gasto com essa infraestrutura veio de fato das multas. Então, é uma resolução muito importante, bastante interessante, que infelizmente eu não estou conseguindo colocar aqui na tela para vocês, né? Ah, entrou? Ah, tá, tá. Então, esse é o primeiro slide. Vamos ver o segundo slide, por favor. Está dando para ver, né? Está dando para ver? Perfeito, presidente. Está aparecendo aqui na gente a apresentação. Isso. Então, essa tela é aquela a qual eu já me referi, do artigo 320, né? E as resoluções. A resolução do CONTRAN, 638 de 2016, então, quando foi especificada o conteúdo ali do uso dos recursos de multa. Eu quero passar... Isso. Só para os senhores terem uma ideia do seu conteúdo, ela é muito importante. Então, ela especifica os elementos, né? De engenharia de trânsito, os materiais que compõem a sinalização. Eu não vou me estender por ela, mas só para os senhores terem uma ideia que há um roteiro bastante especificado, né? Que ampara aqui a aplicação da técnica disso tudo, né? Bom, nós tivemos uma novidade por conta da pandemia a partir do ano passado. Então, a resolução do mesmo CONTRAN, que é o órgão máximo de trânsito, ela determinou em março do ano passado, por conta da pandemia, a suspensão e interrupção dos prazos e procedimentos dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, o que significou a paralisação do processamento de todas as multas. Isso foi para todos os órgãos municipais de trânsito do Brasil. Ou seja, uma infração de trânsito, quando registrada manualmente por um agente de trânsito ou por um equipamento eletrônico, como no caso um radar ou um avanço de semáforo, a partir dessa constatação, essa multa começa a ser processada administrativamente até ser enviada para o infrator. E foi exatamente esse processo que foi paralisado em março. Ele só foi liberado em dezembro, que como os senhores estão vendo na tela, a validade dessa resolução foi até novembro de 2020. Então, em dezembro do ano passado, o processamento administrativo dessas multas começaram a acontecer em todos os órgãos do Brasil, motivo pelo qual muitas multas começaram a chegar em janeiro, fevereiro, até março. Quando foi em março desse ano, uma nova resolução paralisou o processamento novamente das multas, uma vez que a Covid continuou. Então, os órgãos de trânsito do Brasil tiveram praticamente quatro meses apenas para processar as multas represadas. Isso gerou uma situação de estranhamento nos infratores, que passaram a receber simultaneamente um número muito elevado de multas. Então, o dinheiro que viria das multas lavradas ao longo de 2020, não entrou em sua totalidade ao longo de 2020. Porém, algumas multas lavradas em 2019, cujo processamento foi concluído e cujo pagamento também foi concluído, uma vez que essa resolução não interferia nas multas lavradas em 2019, entraram no caixa da INDEC. Então, essa planilha que eu estou projetando para os senhores é que mostra, então, os grandes números. Então, vamos ver a primeira coluna, em janeiro. Então, em janeiro entraram as penalidades processadas. Por quê? Porque é um quantitativo de penalidades processadas em janeiro, em dezembro do ano anterior, que foram processadas em janeiro. Como esse processo foi desbloqueado em dezembro, em fevereiro e março, então, começaram a ser processadas e enviadas essas multas a partir de dezembro do ano passado e depois de janeiro. Então, esse é o grande motivo da diferença de números. Na verdade, esse número de janeiro é daquilo que começou a ser processado em dezembro, que foi o mês já liberado da resolução anterior. Aqui embaixo, então, nós temos os valores que equivalem às entradas de multas. E como falei para os senhores, esse número aqui é um número aparentemente desproporcional em relação a esse número, porque esse valor que entrou em janeiro não é só das multas que foram processadas em dezembro. Quer dizer, é a entrada de outras multas pagas até eventualmente com atraso referentes a 2019. Então, não há uma relação direta entre esse processamento e esse valor. Para explicar melhor, é o que entrou no caixa da INDEC a partir de multas que eventualmente foram pagas em atraso, que foram lavradas e processadas em 2019. Muito bem, a partir desses valores, com base na resolução, nas ações descritas na resolução, no que a INDEC pode utilizar, nós tivemos por resolução aqueles gastos encaixados ou agregados nessa rubrica. Então, por exemplo, educação de trânsito, fiscalização, sinalização, planejamento. Então, esses foram os valores dos gastos que a INDEC utilizou no seu cotidiano, amparado na resolução e nos artigos que nós citamos para os senhores. O resultado foi esses gastos mensais que nós tivemos aqui, que nos dá um resultado negativo. Ou seja, nós gastamos com essas ações no cotidiano da empresa, um valor superior ao valor que foi arrecadado, equivalente a esses gastos. Esse valor que está em vermelho, entre parênteses, acusa exatamente a diferença entre aquilo que a INDEC gasta mensalmente no cotidiano, segundo prevê a resolução, e a diferença desse valor aqui está sendo coberta por arrecadações que a INDEC tem de outras fontes de receita. Por exemplo, a Zona Azul, repasse de recursos do convênio com a Prefeitura, taxas que vêm do transporte coletivo. Então, são essas outras receitas que a legislação permite um uso mais flexível que faz com que seja possível cobrir esse déficit desses gastos que são permanentes. Ilustrando melhor, eu tenho ações de fiscalização, de sinalização, que eu não posso parar. Não é porque o dinheiro das multas foi bloqueado que a INDEC vai deixar de fazer uma fiscalização, vai deixar de fazer uma sinalização. Então, esses valores aqui são os valores básicos que a INDEC gasta por mês em cada uma dessas rubricas aqui previstas no Código de Trânsito. O que nós, nesse ambiente de pandemia com a restrição do processamento de multa, o que está resultando nesse déficit, nós temos feito esse movimento aqui para despesas, receitas que vêm de outras fontes de receitas possam cobrir esse custo que nós temos com a gestão da mobilidade. Então, basicamente, senhores, é esse raciocínio que eu queria colocar para vocês. Para quem não está diretamente ligado à contabilidade diária, numa primeira abordagem, pode parecer bastante complexo, mas não é, ao conhecermos a legislação. O grande complicômetro que nós tivemos foi, de fato, essas duas resoluções do CONTRAN, que paralisou o processamento de multas em todos os órgãos de trânsito. Então, é esse o quadro que eu venho trazer aos senhores e compartilhar, e estou completamente aberto para qualquer esclarecimento, para qualquer informação que eu souber fornecer aos senhores. Obrigado. Obrigado, presidente, pelas palavras, pela explicação. Eu acho que essa audiência pública aqui, ela é importante, é a primeira, na verdade, que a Câmara Municipal faz para que haja esse detalhamento, essa postura de transparência do Poder Público Executivo Municipal, porque nós, como Poder Legislativo, temos a prerrogativa e também a obrigação de fazer a fiscalização dos recursos administrados pelo Poder Público Executivo Municipal. Nós temos, assim, um questionamento, essa lei, inclusive, que obriga essa prestação de contas, ela advenha de uma cobrança da população quanto à destinação desses recursos, que nós temos os dados aqui, que agora nós temos através de dados oficiais fornecidos pela empresa, em média de 80 milhões anuais. E a população sempre nos questiona sobre esse valor e sobre a aplicação dessas multas. Nós sabemos que a multa, ela tem um caráter mais educacional do que punitivo, mas eu acho que muitas vezes, como até o vereador Cecílio Santos nos procurou, nós debatemos e conversamos sobre algumas aplicações de multas que foram aplicadas no decorrer desse ano na avenida da John Boy, o cidadão, ele se sente, às vezes, penalizado e nós precisamos saber exatamente a destinação dessas multas. Então, eu gostaria, só depois, deixo aqui meu questionamento ao presidente, eu vi que essa, eu tinha reparado nos dados que eu tenho em mãos aqui, de fato, essa diferença muito grande aí dos valores arrecadados no primeiro trimestre do ano de 2020 com o de 2021, foi explicado agora, por conta de não estar podendo ser feito a geração nem encaminhamento dessas multas do ano passado, elas ficaram represadas e foram encaminhadas agora no início do ano de 2021, por isso que gerou essa diferença. Eu só deixo aqui um questionamento para que o presidente possa detalhar, se esses valores arrecadados, eles, nesse momento ele está negativo, mas se eles são necessários para cobrir esses gastos que nós temos com a educação, a fiscalização, a sinalização e com planejamento, que é onde deve ser investido esses valores arrecadados. Então, deixo aqui esse questionamento e vou passar agora a palavra ao vereador Paulo Gaspar, para que faça os seus questionamentos ou as suas considerações e depois abro a palavra também para os demais vereadores. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Ayrton, pelas explanações. Uma dúvida, você chegou a falar aqui, mas eu só notei que as taxas, além das multas que vêm para a INDEC, para cobrir o orçamento das despesas da INDEC, vêm através das multas, da Zona Azul e as outras eu não peguei. Depois, se você puder me explicar de onde vêm as outras fontes de renda da INDEC, além das multas, além da Zona Azul. E também, a outra questão, se dentro desse valor das multas arrecadado, se existe uma porcentagem que vai para a educação de trânsito e para os demais gastos aí da INDEC. Então, seriam essas duas questões. Obrigado. Passo a palavra agora... Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Passo a palavra agora ao vereador Paulo Gaspar e vou passar agora a palavra ao vereador Paulo Búfalo. Posteriormente, depois, para o vereador Cecílio Santos. Nós voltamos depois com o presidente Ayrton. Obrigado, Rodrigo. Presidente, eu gostaria de ter duas informações, já que a gente está pensando nessa questão da elaboração de políticas públicas. Uma delas, nós teríamos a informação de quais infrações compõem essa receita de multas. Então, isso detalhado... Eu digo isso porque, assim como o vereador Rodrigo citou a questão, essa questão da John Boyd no lobby, vários depoimentos que nós ouvimos dos moradores, que eu tenho ouvido também de vários idosos e pessoas com deficiência que têm recebido multas de estacionamento no centro da cidade. Em particular, teria algo a ver com essa interrupção do processamento das multas. Mas, tendo uma noção criteriosa disso, nós podemos também pensar como direcionar as políticas de educação, de melhoria da sinalização, né? E, em particular, essa questão das pessoas idosas e pessoas com deficiência, há algumas delas, com as quais eu conversei recentemente, porque elas estavam organizadas, elas reclamaram muito da sinalização, sobretudo o tamanho e a altura de algumas das placas de sinalização de estacionamento, o tamanho da letra, eu estou dizendo, por conta da leitura, dessa questão da condição de leitura, a condição visual delas, né? Essa dificuldade. Mas, eu queria saber, então, se há esse detalhamento e se nós podemos ter o conhecimento. E a segunda é saber o seguinte, qual é o percentual dessa receita proveniente de multas no total de receita da INDEC? É isso, senhor presidente. Passa a palavra agora, obrigado, vereador Paulo Búfalo, eu passo agora a palavra ao vereador Cecílio Santos, para que faça também as suas considerações e seus questionamentos. Obrigado, vereador Rodrigo. Um dos questionamentos, em função da resolução do CONTRAN, a população, como foi esclarecido pelo presidente Ayrton, recebeu um volume grande de multas de uma única vez. Então, por exemplo, tem um cidadão que procurou, ele recebeu 12 multas de um veículo e 46 de outro veículo. Entende? Então, eu pergunto ao presidente Ayrton, como é que fica em relação ao direito que o cidadão tem, e entrar com recurso em alguma dessas penalidades, possivelmente ele possa, diz, olha, eu discordo e quero entrar com recurso. Estes prazos para o recurso, como é que ficam? Está certo? A outra questão, de fato, o investimento na sinalização, ele não pode parar e é muito importante, inclusive para evitar acidentes. Vários dispositivos de redução de velocidade, tipo lombadas, nos bairros, inclusive no bairro onde eu moro, carece de manutenção, periódico, evidente, e nesse momento carece de manutenção na sinalização. Mas para ficar só na questão das multas, aqui, não adentrar em outros temas. A Avenida João Bois do Bloco, presidente de Ayrton, quando entrou em obras, e é isso que eu comentava com o nosso presidente aqui da comissão, o vereador Rodrigo, ela era a velocidade de 60 por hora. Ao final dos trabalhos, foi entregando os trechos e a velocidade passou a ser 50 por hora. Ocorre que as placas, elas foram posicionadas no corredor, no corredor do ônibus. Portanto, induziu a população, no meu modo de entender, que a velocidade na avenida é 50 por hora no corredor do ônibus e não nos demais faixas de rolamento. Então, pergunto ao senhor, isto é razão para o cidadão questionar em DEC? E quais as medidas que a ENDEC adotou a partir das reclamações, certamente, que recebeu? Eu recebi uma resposta de requerimento que é o índice maior de penalidade na Avenida João Bois do Bloco e a velocidade são 24% desse requerimento que recebi aqui, a resposta. Esse é o índice de penalidades por tipo de infração. Então, a velocidade é o maior índice. E eu observando, fecho aqui o meu questionamento, as pessoas passam no radar, na velocidade estabelecida e depois acabam acelerando e passam a desenvolver uma velocidade maior. Queria perguntar se a ENDEC tem alguma peça publicitária, alguma forma de educação dos motoristas na cidade, que a velocidade apresentada na via é toda ela, não é só no ponto do radar. É em toda a via, é aquela velocidade que está estabelecida. Mas é praxe para o cidadão. Às vezes, eu também quero fazer aqui a minha culpa. Às vezes, desenvolvo uma velocidade quando estou volante, depois do radar, um pouco mais. Estou me policiando para isso e não farei. Mas, queria perguntar aqui, então, a ENDEC, fechando aqui a minha colocação, se há alguma forma de educação sendo pensada para que os motoristas possam desenvolver a velocidade em toda a via aquela estabelecida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Cecílio. Senhor presidente, aí, só para complementar aqui, faltou eu fazer um questionamento, é que tem na cabeça do cidadão comum, e às vezes tem pouco conhecimento sobre a legislação, é de que, por vezes, falam que existe uma indústria da multa, que quando a prefeitura ou o órgão, o poder executivo estadual ou federal, quando está precisando de recursos, é que aumenta a aplicação de multas. Eu acho que essa prestação de contas aqui é importante para que a gente possa desmistificar isso e esclarecer para a população quais os objetivos reais da aplicação desses recursos, que já foi aqui mencionado, que é da educação de trânsito, fiscalização, sinalização, planejamento, geria de tráfego. É possível, senhor presidente, a aplicação desses recursos adivindos da aplicação de multas, de penalidade, é no custeio do RH, custeio de pagamento de folha, se é possível também, se esses recursos podem ser investidos em obra de infraestrutura. Esse é um questionamento que vem da população. Nós sabemos que a legislação, ela é bem clara nisso, né, na onde ela deve ser investida, mas eu gostaria de uma palavra aí do presidente, se esses recursos podem de alguma forma e se são investidos em essas outras áreas, além dessas previstas no CTB. Caro presidente, caros vereadores, eu vou ver se a minha memória aqui ainda está funcionando para eu conseguir atender com bastante conforto as questões que os senhores levantam aqui. Mas vamos começar pela do Paulo, que eu acho que é a que está mais organizadinha aqui. O Paulo pergunta quais são os outros recursos, né? Eu queria só voltar à sabedoria do legislador lá dos anos 90, que ao invés de replicar o modelo de São Paulo criando uma empresa de trânsito chamada CT e uma empresa de transporte chamada SP Trans, separadas, o legislador aqui de Campinas foi muito sábio quando unificou essas duas ações numa empresa só, criando a Indec, na verdade recriando a Indec, né, que a Indec já existia em lei, mas estava paralisada, fazendo que a Indec unificasse a gestão da mobilidade num órgão só. Sem querer, querendo, ele fez com que as deficiências de recursos que são voltados para a gestão do trânsito, como, por exemplo, nessa situação de pandemia que a gente está vivendo, pudessem ser supridas pelos recursos que vêm da gestão do transporte. Então, graças a Deus, a gente tem essa configuração aqui que permite que numa situação de anormalidade ou, eventualmente, numa situação emergencial, a gente use os recursos do transporte para suprir as deficiências ou as necessidades da gestão do trânsito. Eu quero só dar uma ideia, uma ordem de grandeza para os senhores. Imagine que nós temos, de sistema viário em Campinas, 4 mil quilômetros. Acho que é superior a uma distância, acho que de Porto Alegre até Belém, alguma coisa assim. Daqui até Brasília são 800 quilômetros. Imagine até Belém. Então, nós temos o equivalente a 4 mil quilômetros de vias em Campinas. E essas vias têm, no mínimo, duas faixas. E essas vias exigem sinalização horizontal, sinalização semafórica, sinalização de alerta, sinalização educativa. Então, imaginem os senhores cuidar da implantação dessa sinalização e da manutenção e da modernização dessa sinalização. Nós temos atos de vandalismo, nós temos abalroamento de veículos, nós temos o envelhecimento dessa sinalização. E a cidade exige que as vias sejam sinalizadas como uma forma de prevenção de acidentes. Então, esse custo que Campinas tem é um custo permanente para garantir um mínimo de racionalidade e segurança no sistema viário. Nesse exercício aqui que nós assumimos a partir do início do ano, a conta não fechou por conta dessas resoluções. Então, como nós estamos fazendo para que não haja descontinuidade na manutenção da sinalização? Por exemplo, receitas que nós temos de zona azul, receitas que nós temos de inspeção veicular. Até a inspeção veicular foi paralisada durante alguma época por conta da paralisação das escolas. Então, nós também suspendemos a inspeção veicular nas peruas escolares. Zona azul, nós tivemos também fase em que o comércio inteiro ficou fechado. Então, nós não tivemos arrecadação. Nós temos taxa de gerenciamento do transporte coletivo. Nós temos multas em cima das empresas do transporte coletivo. Então, temporariamente, são os recursos que vêm dessas linhas todas aí, dessas áreas todas, que têm conseguido fazer com que a gente cubra aquele déficit que vocês viram lá, aquela falta de recursos por conta da paralisação das multas. Então, acho que isso responde à questão aí do nosso querido vereador Paulo Gaspar. Em relação ao Paulo Búfalo, como é que a gente usa aqui os recursos das multas? A gente já falou um pouquinho rapidamente das áreas em que podem ser utilizadas. Os percentuais, vereador, felizmente a gente também não tem engessado o percentual, porque a gente adapta para as necessidades. Por exemplo, no caso de educação de trânsito, nós temos vários grupos aqui de segmentos sociais para quem a gente faz educação de trânsito. Por conta da pandemia, muitos deles estão remotos. Mas nós temos produção de material didático, nós temos campanha. Quer dizer, nós produzimos, só para exemplificar, esse material à medida das necessidades. Então, nós temos o público escolar, nós temos os idosos. Iniciamos agora nessa gestão o trabalho com deficientes físicos, junto com a Secretaria de Assistência Social. Então, nós produzimos o material em função da dinâmica de necessidade disso. Se houvesse eventualmente um percentual carimbado, talvez você teria que gastar em coisas que não fossem necessárias. Então, a não existência desse percentual dá uma flexibilidade para, por exemplo, num mês onde você tem campanhas, a semana de trânsito, maio amarelo, aí você aloca muito mais recursos por conta dessas questões. Então, acho que isso também há uma sabedoria e não carimbar um percentual aí que poderia eventualmente até causar uma distorção aí de gastos. Não sei se respondi toda a sua questão, Paulo. Na questão que o vereador Cecílio nos coloca, da John Boyd no Loppe, eu queria trazer um tema que muitas vezes é um tema bastante delicado. Quando a gente está falando de multa e quando a gente está falando de radar, aí até para citar a provocação no bom sentido que o nosso presidente Rodrigo colocou, o radar, ele é uma máquina fotográfica. Ela é uma máquina fotográfica. E se você está lembrado, no tempo que você tirou a carta, quando você fez autoescola, você tinha uma cartilinha, você tinha um livrinho lá que dizia quais são as velocidades máximas em cada tipo de via do município. E eu queria lembrar isso. A placa não está dizendo que velocidade você tem que rodar na via. Aquilo lá é o limite máximo de velocidade. Ou seja, nós não estamos num autorama, nós não estamos num pátio de Fórmula 1, onde você tem que ir a 50 obrigatoriamente. Aquilo é um limite máximo que a geometria da via, que as condições de urbanismo da via suportam. Então, numa Jumboidulope, que é uma via absolutamente importante e estruturadora da região sul da cidade, recebendo shopping centers, hospitais, indústrias, polos de consumo, polos de serviços, gerando muito fluxo de pessoas a pé, idosos, doentes, você não pode ter uma velocidade excessiva, porque no caso de um atropelamento, a gente sabe que cada grau a mais de velocidade maior é a comorbidade de quem será atropelado. Então, são as regras de engenharia de trânsito que, ao entender, as condições de uso da via restringem. Mas, repito, é a velocidade máxima. Talvez as pessoas não saibam, mas os veículos saem de fábrica, o odômetro, o ponteirinho do teu relógio, ele está calibrado erradamente com desvio para mais de 10% da velocidade real. Então, quando você tem 90 km por hora, na verdade, você está a 99 km por hora, porque o fabricante já dá essa margem de tolerância a mais, sabendo que, porventura, você passa por um radar um pouquinho acima da velocidade, mas esse um pouquinho acima já é aquilo que está no seu odômetro com esse desconto a mais. Então, você não está passando a 50 km por hora no radar de verdade, você está passando 10% a menos, você está passando a 45. Então, quando você recebe uma multa que você estava a 51 km, mentira, você estava muito mais porque o teu odômetro já fez esse desconto. Então, trabalha-se assim com essas tolerâncias. E o que a gente quer dizer com isso é que o que está por trás da questão do radar é a ética, é o compromisso social, é o respeito com o próximo, é o respeito com o mais fraco. Como é que você passa em frente da PUC, do hospital da PUC, a 80 km por hora, sabendo que aquilo é um polo gerador de serviços ligados à saúde de pessoas fragilizadas? Então, o que nós temos que discutir, e aí, senhor presidente, eu me permito avançar nesse assunto por estar muito confortável numa casa de leis, o que nós estamos discutindo é ética, é compromisso, é cidadania. Então, o radar simplesmente registra esse teu comportamento. E daí esse grande mal-estar que provoca a questão dos radares, porque ele é uma máquina fotográfica. Assim como é o espelho para onde você olha todo dia de manhã. Se aquele espelho mostra que você tem uma ruga a mais, ou um cabelo branco, não adianta você jogar um tijolo no espelho. Ele está simplesmente registrando como é a sua face ao acordar. E o radar faz isso. O radar registra um compromisso, uma postura de ética, numa região onde a engenharia de trânsito analisou as condições da via e falou que, para a segurança de todos, a velocidade máxima é 50 km por hora. E o mais frágil é o pedestre. O mais frágil é o ciclista. E dentre os pedestres é a criança. Que eu não sei se os senhores sabem, até a idade da adolescência, nós não temos visão periférica. A criança, ela só olha o que está na frente. É só com a adolescência que você passa a ter percepção do que está acontecendo fora do seu campo de visão. Que o cérebro fica mais sofisticado. O seu cérebro só fica completo por volta dos 21 anos. Então, se a criança ver o pai e a mãe do outro lado da rua, ou o amiguinho, ela vai sair disparada. Ela não tem noção do que está, se está vindo um veículo ou até uma bicicleta. Então, senhores vereadores, a questão da engenharia de trânsito é uma questão muito séria. E graças a Deus, no Brasil, se desenvolveu muito. E graças mais a Deus, ainda que em Campinas, nós saímos nos últimos anos de 260 vítimas fatais no trânsito para apenas 60 em 10 anos. Apenas 60, não. Apenas 60, não. Enquanto morrer uma pessoa no trânsito, toda a sociedade, todos os formuladores de opinião, os executores de políticas públicas têm que ficar indignados. Com toda a sabedoria que nós temos, com toda a estrutura que nós temos, é intolerável que ainda se morra de acidentes de trânsito. E repito, o radar é uma máquina fotográfica de um compromisso de ética. Aquela placa lá nem deveria estar lá, nem precisaria estar lá, porque você aprendeu na outra escola qual é a velocidade. Mas a gente coloca a placa, até porque as resoluções exigem que todo o radar seja sinalizado. Então, a nossa luta em defesa da vida tem que ser implacável. E esse foi o slogan que nós adotamos aqui nessa gestão, ao nome da INDEC. Uma empresa em defesa da vida. E uma empresa em defesa da vida, sobretudo dos mais frágeis, que são os pedestres. Voltando à questão dos acidentes, senhor presidente, senhores vereadores, nós tivemos, surpreendentemente, entre 2019 e 2020, dentre as acidentalidades fatais, nós tivemos pessoas que não usam o cinto, mais de 30 anos que os carros saem de fábrica com cinto de três pontos. Ainda existem pessoas que pegam o volante e não usam o cinto. Pessoas que morreram alcoolizadas, depois de ela ser acidentada, o nosso IML faz um exame de toxicologia para eventualmente perceber se tinha dosagem acima. E muitos que morreram de trânsito têm a dosagem acima. E isso nos deixa muito estupefatos, 30 anos depois, de atitudes de comportamento insistirem nessa questão de não usar o cinto, pegarem o volante alcoolizados e nos pontos de radares que nós temos, apenas nos pontos de radares, nós constatamos velocidades superiores a 80 km por hora, mesmo com toda a sinalização na avenida. Então, senhor presidente, a questão da acidentalidade, a questão do radar, traz um plano de fundo muito sério que é a discussão de cidadania, de ética, de respeito pelo seu cidadão. Muito mais do que o respeito cego à norma. Em relação à pergunta que foi feita dos recursos, as resoluções do CONTRAN paralisam os prazos de recurso. Então, eles não estão valendo, apesar de você ter eventualmente recebido uma notificação, o recurso não está contando. Então, vamos dizer assim que não é necessário você entrar com recurso porque o prazo legal não está valendo, mas eventualmente deixe o seu recurso montado, porque a hora que essa resolução for revogada, você já entra e já dá conta de fazer a sua defesa, se eventualmente não era você que estava dirigindo, etc. Então, não sei se eu respondi a todas as perguntas, mas se porventura eu tenho esquecido, peço perdão e estou à disposição para respondê-la, caso eu tenha me esquecido. Presidente, eu vou passar a palavra para o vereador Paulo Búfalo, que eu acho que ficou um questionamento ainda do vereador Paulo Búfalo para ser respondido. Isso. Obrigado, presidente. Veja só, eu queria ter uma noção do que representa essa receita de multas na receita total da INDEC. Essa que é a minha pergunta. E a outra tem a ver o seguinte, qual é o fato gerador dessa multa? Nós temos essa informação sistematizada? Ô, Paulo, desculpa, é verdade, você perguntou isso aí. Aproximadamente, as multas, elas representam 60% da receita anual da INDEC, mais ou menos essa ordem de grandeza. Eu me referi, no caso, no último ano, dos principais temas de mortes, que era o que está aqui mais na minha lembrança, que a gente se debruça mais sobre a origem das vítimas fatais. Eu precisaria fazer uma pesquisa mais completa para saber qual é a categorização das multas. Mas, assim, no caso das vítimas fatais, que é a grande tragédia que a gente tem nos municípios e Campinas em particular, nós tivemos essa hierarquia, o não uso do cinto, a alcoolemia e... Falei das três. Ah, e o excesso de velocidade. Então, são três itens que a gente trabalha, trabalha, trabalha na educação de trânsito, trabalha nas campanhas, né? E ainda acontece, ou seja, são três itens de atitude individual, de você entrar no carro, eventualmente sentar no banco de trás e não colocar o cinto. ou você entrar como carona e o motorista, que é o dono do carro, que está fazendo uma gentileza e te dá uma carona, não usa o cinto e você fica constrangido e não fazer a pessoa ligar o carro e sair com o cinto. Pior ainda, você foi numa balada, o cara está alcoolizado e você sabe que veio com a pessoa, volta com ela, mesmo ela estando alcoolizada. Ou seja, é atitude individual. Se fosse, por exemplo, falta de estalização, buraco na via, caiu o viaduto, se fossem outros elementos que levam a isso, mas não, no caso das mortes, são esses três, são problemas crônicos, né? Depende da atitude individual. No caso que o vereador Cecílio perguntou lá, da descontinuidade, da fiscalização, eventualmente, lá na Ladiomboi, do Lop, o que nós fizemos aqui agora, o mês passado, a partir dessa análise do que nós temos aqui do mapa da acidentalidade. Campinas é uma das poucas cidades do Brasil que, pelo menos, desde os anos 90, registra no mapa da cidade o local do acidente, o tipo de acidente. Então, a gente tem aí uma série histórica muito rica para saber os lugares crônicos de acidentalidade. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, porque isso já, na gestão anterior que eu estava aqui na INDEC, a gente trabalhava com o mapa da acidentalidade, graças a Deus, ele não existe. Nós procuramos, então, olhar os mapas da acidentalidade da Jomboi e do Lop para fazer faixas de advertência para a população para dizer, olha, você está numa zona que merece atenção, olhe para os dois lados, enfim, ver que tipo de informação a gente colocaria no mapa dele. Não encontrei aqui na INDEC o contrato que nós tínhamos lá atrás de fazer faixas, enfim, um contrato que pudesse nos dar agilidade. Então, só agora que a gente conseguiu fazer a contratação desse tipo de apoio para a gente ter agilidade e colocar faixas temporárias e advertência, não só para a questão de pontos de segurança, mas uma rua que vai ser bloqueada por obra, quer dizer, nem isso a gente tinha, quer dizer, você acordava a rua que estava fechada, você nem sabia que ela ia ser fechada porque não tinha uma faixa, não tinha uma campanha prévia, então, tudo isso a gente está atacando em respeito ao munícipe que merece a informação. Então, Cecília, eu queria colocar isso, quer dizer, aquela velocidade não é uma velocidade que regulamento autorama, não, aquela velocidade é uma velocidade limite e vai depender da sua atitude entender que você está na vizinhança de um centro de saúde, de uma escola, de uma biblioteca e ali ter a noção de cidadania que apesar da via explicitar que é 50, você por responsabilidade tem que dirigir a uma velocidade menor que nem é a velocidade que está marcando o nodômetro, é uma velocidade que já está desviada em 10%. Passo agora a palavra ao vereador Paulo Gaspar que solicitou o uso da palavra. Obrigado, presidente. Ayrton, na sua explicação da fonte de receita da INDEC basicamente são taxas mais zona azul mais multas. E aí você tem, vamos supor, hipoteticamente falando, vamos supor que a nossa política municipal venha no sentido de conscientizar cada vez mais o cidadão para que tenhamos o menor índice de multa possível ano após ano, vamos supor que essas receitas de multas diminuam nos próximos anos. o que é o orçamento que a INDEC vai usar para manutenção de todo o equipamento na cidade, como você colocou, ele vai se dar em função dessa receita que entra ou existe algum outro artifício para buscar recurso como você disse por exemplo na Secretaria de Transportes. Vamos supor que a receita da multa caiu 50% de forma consciente pela população e a INDEC precisa manter a demanda para fazer os seus serviços. Como que ela vai buscar mais recursos para suprir isso? Obrigado. Paulo, vereador Paulo, agradeço muito a sua pergunta porque por uma falha minha eu não me referi a uma outra fonte de receita que é o convênio que a INDEC tem com a Prefeitura de Campinas. Então, para complementar certas ações especiais, por exemplo, imagine você uma sinalização da John Boyd que é uma sinalização especial a partir de uma obra que não é uma ação de manutenção, é uma ação de implantação. Então, a INDEC tem sim um convênio com a Prefeitura de Campinas e esse convênio é que garante o repasse de algum recurso especial para alguma ação especial dentro dos investimentos em mobilidade. Eu queria também responder ao vereador Paulo Búfalo que eu acabei me esquecendo que antes dessas resoluções do CONTRAN que tipificam o funcionamento do código, havia uma discussão se seria possível pegar dinheiro de multa para, por exemplo, fazer recape viário, fazer canaleta de ônibus, fazer terminal, entendendo numa visão mais larga que recape asfáltico estaria vinculado a uma melhor qualidade do trânsito, vamos dizer assim. Mas isso teve depois manifestações de tribunais sobretudo em São Paulo que implantou lá um corredor de ônibus com dinheiro de multa e aí, apesar de não ter resolução, o Tribunal de Contas entendeu que não se podia fazer. Então, assim, hoje a legislação já está muito mais regulamentada, então, essa infraestrutura que a gente entende que qualifica sim o trânsito não pode ser objeto de uso de dinheiro de multas. Então, nós vamos depender sempre dos senhores vereadores ao aprovar o orçamento e destinar, por exemplo, verbas específicas para infraestrutura, melhoria de faixas exclusivas, implantação de terminal, porque não se pode vir do dinheiro de multa. Outra coisa também que o vereador Paulo Búfalo perguntou, e eu peço perdão de novo por ter esquecido de responder, é a questão da sinalização das placas de estacionamento. Eu queria fazer uma menção para quem é da engenharia de trânsito que gosta do assunto, nós temos assim um acervo espetacular, notável, que são os manuais brasileiros de sinalização que regulamenta toda a sinalização que o órgão de trânsito pode colocar. É uma coleção fantástica, eu mesmo como professor já me baseei muito nesses manuais para fazer questões de prova, porque são manuais espetaculares. Então, a gente tem toda a tipificação, a padronização, o tamanho de letra, o tipo de fundo, o material, a cor que tem que ser usada. Então, tudo isso, vereador, o tamanho das placas, seja que placa for, seja a sinalização de solo, que a gente chama de sinalização horizontal, a distância de você colocar um semáforo, de colocar o foco repetidor, como a gente chama, tudo isso está brilhantemente descrito nesse manual brasileiro de sinalização. São seis volumes, é um trabalho esplêndido de grande qualidade técnica e eu posso dizer que a gente tem, a gente como a INDEC tem o orgulho de vários desses manuais terem tido a participação de técnicos da INDEC quando eles foram feitos ainda lá na década de 90. Então, a INDEC foi uma das poucas, um dos poucos órgãos do Brasil convocados pelo Denatran para compor o grupo de trabalho que produziu esses relatórios. Então, eu reforço aqui o reconhecimento do conteúdo técnico excepcional que esses manuais constituem aí para a engenharia de tráfego. Então, vereador, nós não podemos fazer nenhuma placa de sinalização nem acima nem aquém daquilo que está regulamentado e tem força de lei para a gente obedecer. eu passo a palavra agora ao vereador Cecílio Santos que solicitou o uso da palavra também. Obrigado, vereador Rodrigo. Só fazer dois comentários breves. Primeiro, deixar claro para a população que está nos acompanhando para o presidente Ayrton que eu sou favorável ao controle da velocidade pelos radares. Principalmente em alguns pontos como o próprio Ayrton mencionou em frente à PUC mas eu cito mais um em frente à escola Elvira. Tem pontos na Avenida do Bódeo Novo que sem dúvida nenhuma precisa do controle fotográfico do radar inclusive em alguns pontos de sinal vermelho como é o caso ali do em frente ao terminal satélite Iris 1 que observo infelizmente o descumprimento e o respeito ao sinal vermelho. Então este controle de avanço para o sinal vermelho ele é necessário em alguns pontos inclusive estou solicitando a Endec para observar e indicando que coloque este controle em alguns pontos. O que a gente tem como questionamento e aí o presidente Ayrton disse que é uma decisão individual eu concordo eu prezo pela minha vida pela vida das pessoas que estão na via oriento as pessoas que estão comigo mas faltou isto que o presidente Ayrton admite agora na implantação do radar e da velocidade 50 por hora uma maior comunicação uma maior sinalização para a população usuária da via John Badolope na região do Campo Grande ou a mudança de 60 por hora para 50 por hora entende foram colocadas algumas placas e não observei em nenhum ponto da via uma faixa explicando a partir do dia tal esta via passa a ser 50 por hora entende então esse tipo de comunicação faltou e aí a reclamação dos usuários da via sem dúvida nenhuma no meu modo de entender procede além do mais com a resolução claro nem todos tinham conhecimento de não receber as multas naqueles dias seguintes a infração só depois por força da resolução que foi feita então o presidente Ayrton e a população que nos acompanha os vereadores este vereador é plenamente favorável ao controle da velocidade por radar o que é muito importante é isso que a gente tem cobrado é a educação no trânsito é a sinalização adequada muito obrigado presidente obrigado vereador Cecílio eu vou passar agora a palavra para os vereadores para que façam suas considerações e depois ao presidente Ayrton para que a gente possa dar um caminhamento aqui para encerramento eu acho que a audiência pública que ela tem cumpriu o que foi proposto que era a apresentação pelo menos o que dispõe sobre a lei municipal que era a apresentação da quantidade de multas aplicadas montante arrecadado e a destinação dos recursos no período que foi especificado que é do primeiro trimestre eu tenho acesso aqui a uma planilha de dados será encaminhado ao gabinete de todos os vereadores para que tenham acesso eu acho que essa foi a primeira audiência pública nós teremos mais nós podemos e devemos melhorar a legislação porque a obrigação nossa do poder legislativo fazer a fiscalização desses recursos e através de uma emenda ou mesmo de uma alteração da lei eu acho que a gente pode cada vez mais aprimorar esse mecanismo de fiscalização para que a gente tenha mais transparência no uso do dinheiro dos recursos públicos para o cidadão principalmente aquele pagador de impostos e eu acho que também o cidadão campineiro aquele que se sentir lesado em algum momento por alguma multa abusiva ele tem todo o direito e dever de fazer o seu recurso contra aquela multa nós temos aqui a nossa casa legislativa que é também o órgão fiscalizador do poder executivo então deve procurar o legislativo nós temos os canais da prefeitura de 156 ou dividoria que pode ser também solicitado a revisão então mesmo esses recursos são o oriundo das multas são para aplicação destinadas exclusivas nas quais nós fizemos aqui menção hoje do código trans brasileiro então nós temos que cobrar e exigir do poder público executivo sempre a melhoria contínua da engenharia de tráfego de uma instalação de um semáforo de uma melhoria na sinalização vertical na sinalização horizontal até porque nós temos recursos para isso temos profissionais técnicos capacitados e habilitados servidores públicos municipais da INDEC que fazem esse trabalho brilhantemente é o nosso dever como fiscalizador está levando essas demandas para a INDEC que chega até nós através dos nossos gabinetes e essas reclamações muitas vezes através de uma indicação solicitando a melhoria de uma sinalização instalação de um redutor de velocidade uma lombada como o vereador Cecílio Santos falou que muitas vezes ela está apagada e isso também é um fator preponderante causador de acidentes aquela deficiência de uma sinalização de solo às vezes a falta de uma sinalização de um par e de um cruzamento aquilo é um dos fatores que causam muito acidente então eu agradeço deixo aqui já algumas considerações agradecendo a presidência de todos e passo aqui a palavra ao vereador Paulo Gaspar para que faça as suas considerações finais e depois passaremos a palavra ao vereador Paulo Búfaro ao vereador Cecílio Santos e ao presidente Ayrton para a gente dar encerramento aqui à audiência pública obrigado presidente mais uma vez agradeço o espaço obrigado ao presidente Ayrton pelas informações sempre precisas fiquei satisfeito com todas as respostas e seguiremos aí trabalhando juntos para melhorarmos o atendimento ao cidadão campinheiro e toda a questão da infraestrutura e de serviços públicos obrigado aos novos colegas e a todos que nos assistiram e até a próxima muito obrigado vereador Paulo Búfalo eu quero agradecer também e cumprimentar vereador Rodrigo pela iniciativa dessa legislação acho que vai ser bem positivo para essa casa ter essas informações periodicamente para que nós possamos elaborar e pensar a política de mobilidade municipal e ao presidente da Indec né o professor Ayrton pela disposição de vir aqui espero que nós possamos contribuir aí com a com a gestão e que a Indec se consolide cada vez mais como essa empresa municipal pública né que cuida da mobilidade urbana aqui na cidade passo agora o vereador Cecílio Santos obrigado vereador Rodrigo quero também cumprimentá-lo por essa iniciativa penso que é muito importante e desta forma também cumprimento a apresentação do presidente da Indec Ayrton e com transparência com diálogo certamente a gente constrói uma cidade melhor e aí para isso que a gente está aqui né essa é a nossa disposição quem sabe numa próxima a gente possa também conversar sobre os planos futuros né que tem o presidente Ayrton na Indec a frente da Indec para a cidade é isso obrigado e parabéns pela iniciativa Obrigado passo agora a palavra ao presidente Ayrton Camargo para que faça suas considerações também Presidente Rodrigo senhores vereadores não querendo abusar da extrema paciência dos senhores com esse tema aqui da mobilidade eu só queria ainda falar um complemento sobre a John Boyd que está sendo objeto de todo o nosso foco aqui nosso carinho eu gosto muito de trabalhar com equipes multidisciplinares com vários olhares e a questão de mais ou menos um mês nós andamos em toda a John Boyd do Lop parando em todos os cruzamentos a pé entendendo ali as calçadas largura de calçada se tinha ou não rampa para deficiente cronometramos o tempo de sinal verde e fizemos a travessia a pé para ver se aquele tempo de sinal verde era suficiente então estava lá o presidente estava lá o analista estava lá o gerente de várias áreas aqui criamos aqui um grupo temos interface com o pessoal da obra do BRT já começamos a fazer as alterações do tempo de verde reforçamos a sinalização de velocidade porque é fundamental que tenha clara a sinalização de como deve ser usada a via então saibam os senhores que as alterações da John Boyd do Lop serão feitas naquilo que for de competência da Indec porque de fato enquanto houver um acidente nós não podemos nos desmobilizar e é possível mudar porque independentemente de alguns que dizem que você foi atropelado porque Deus quis porque chegou a hora a gente não se conforma com esse tipo de explicação não a gente acha ali que tem muita técnica de engenharia muita fiscalização muita operação e assim como estamos atuando no eixo linear da John Boyd nós também esse mesmo grupo se dedica ao intrarótulas a tudo que está dentro da rótula e tendo sempre como referência o mapa da sustentabilidade então senhor vereador Rodrigo senhor presidente vereador Paulo Búfalo vereador Paulo Gaspar vereador Cecília para mim foi uma alegria muito grande porque quem me conhece mais de perto sabe assim a dedicação e também a paixão que eu tenho pelo tema da mobilidade então eu sou muito grato ao vereador ao prefeito Dário por ter me dado essa oportunidade de estar aqui na Indec de ter voltado a Indec aonde tanto eu aprendi aqui com as equipes internas e aonde tanto me realizei também com projetos lá no passado e agora mais maduro mais experiente a gente poder contribuir com a mobilidade na qualificação da vida de todos os campineiros então foi uma alegria muito grande estar com vocês espero que tenha atendido as expectativas e tenham certeza que vou estar sempre à disposição aqui nesse debate tão gostoso tão importante obrigado mesmo presidente pela oportunidade eu começo agora agradecendo a presença dos vereadores Paulo Gaspar o vereador Paulo Búfalo Paulo Búfalo o vereador Cecílio Santos que aqui acompanhou conosco os trabalhos dessa audiência pública são três vereadores aí são militantes da cobrança de transparência do poder público eu acompanho há muito tempo o trabalho do vereador Paulo Búfalo que há muito tempo está aí no legislativo o vereador Cecílio também é um ótimo vereador assim como o vereador Paulo Gaspar eu agradeço muito a presença de vossas excelências aqui hoje para essa audiência pública eu acho que foi importante essa primeira audiência pública para a discussão dos valores arrecadados de onde são investidos esses recursos e nós teremos a cada trimestre a cada semestre conforme os dispostos aqui na legislação e agradecer aqui ao presidente Ayrton pelo por ter aceitado o convite essa é uma audiência pública organizar facultativa organizada aqui pela Câmara Municipal de Campinas nós cumprimos aqui o objetivo hoje proposto que era fazer um debate público aqui apresentação dos recursos é lógico que nós estivéssemos aqui numa condição de normalidade fora da pandemia nós teríamos uma condição um tanto melhor para a gente fazer um debate inclusive não só uma audiência mas um debate mas eu acho que foi muito produtiva hoje essa audiência pública e eu começo agradecendo aqui e finalizo agradecendo ao nosso presidente Ayrton por estar aqui hoje parabenizar o prefeito Dário por ter acertado na escolha de vossa excelência para o presidente Ayrton porque eu tenho certeza e nós tivemos a oportunidade de ter uma conversa pessoal há pouco tempo e eu percebi aí a seriedade e comprometimento do senhor com a mobilidade urbana e com todo o respeito às outras administrações às outras presidências passadas nós vemos uma diferença já nesses seis meses de trabalho que vossa excelência tem plantado na INDEC a diferença da transparência e também de execuções de melhorias de mobilidade de sinalização no trânsito juntamente aí com o secretário de transporte Vinícius Reverete tem dado atenção não só aos pedidos dos vereadores mas também eu tenho visto o agradecimento de relatos de munícipes cidadãos de Campinas que tem solicitado via 156 ou mesmo até ouvidoria e tem sido atendido mesmo antes de chegar aqui à Câmara Municipal para que a gente possa fazer uma indicação então agradeço mais uma vez a participação de todos todos os vereadores ao presidente Ayrton agradeço também a paciência audiência de todos os telespectadores aqui da TV Câmara da cidade de Campinas e da região metropolitana e finalizo aqui a nossa 15ª audiência pública da Câmara Municipal de Campinas muito obrigado a todos uma boa tarde e que Deus abençoe a todos Encerrada então às 15 horas e 51 minutos essa 15ª audiência pública que foi promovida pela Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário e presidida hoje pelo vereador Rodrigo da Farmadique não saia daí fique com a gente na programação que logo mais às 16 horas e 30 minutos então daqui a pouquinho haverá uma outra atividade aqui no plenário uma reunião extraordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança do Adolescente e da Juventude fique com a gente aqui estamos na TV Câmara Campinas até já TV Câmara Campinas